Música Meu nome é Mayara, eu tenho 23 anos e sou formada em Design. Meu nome é Cecília, sou formada em Design também, com Mayara, e tenho 22 anos. Então, a gente se formou juntas, estudou juntas e tal. Aí, quando acabou a faculdade, eu fiz uma viagem pra uma pessoa, e lá eu morei num coletivo cultural e tal. Aí, ela foi lá passar um mês mais ao menos, foi pra um festival que tem lá, Festival Mundo, e a gente meio estocou que a gente queria fazer alguma coisa que fosse mais do que Design, sabe? Que ele não sofria. Você ficar só na frente do computador, fazendo coisa que vinha cliente, nada a ver, pedir. Por isso, a gente entendeu, naquele momento, que não seria o suficiente pro nosso futuro. Sabe? Não seria nada que daria essa instig e felicidade. A gente meio que começou a pensar, tipo, poxa, o que é que a gente pode fazer e como é que a gente pode fazer, assim. E eu acho que uma das primeiras coisas que a gente pensou era, a gente tem que fazer alguma coisa junto, que tem meio que nossa cara e nossa instig e tem a ver com arte, assim. Então, elas já faziam uns desenhos incríveis e tal. E eu já escrevi algumas coisas, assim. A gente meio que começou de forma meio que natural, assim. Eu acho que como arte, assim, em missa-grup de arte, assim, a gente tem que ir pra rua, porque é onde a gente vai poder se dispor e é onde a gente quer estar de fato. E as primeiras coisas que a gente fez foram esses extensos. Que não foram aqui, no caso. Que não foram aqui. Foi no meio da rua mesmo, no próprio Recife Antigo. E eles surgiram de forma meio que natural, assim, porque a gente não pensou em tratar só do tema amor e desamor, sabe? A gente foi meio que fazendo, assim, e aí quando viu, tinha... Quando eu vi esse tema, só. É, aí quando a gente viu esse posto, a gente tem várias coisas falando de amor e desamor, assim, que tem tanto um lado mais pessoal, mas principalmente, assim, da relação com a cidade, que era uma coisa que a gente sempre falava, tipo, que em Recife é uma relação de amor e ódio, sabe? A gente meio que juntou umas coisas pessoais com a relação da cidade. Aí saiu essa nossa primeira série, que é Amor e Desamor em Recife, que deu esses extensos. E Recife sempre está muito relacionado. Hoje, quando a gente estava lá, a gente uma pessoa ficava, ah, isso foi uma merda, a gente foi uma merda, mas a gente não vivia, não vivia sem essa cidade, né? Tipo, tem vários defeitos, mas também... É como se passa a gente e construiu isso. E o que a gente quer construir está aqui. Está por aqui. Então, está relacionado também com a nossa área. Aí depois daqui, aí depois desse, do Distêncios da Rua, aí teve a chance da gente, foi o que imagino assim, o Porteiro foi uma grande chance da gente se depostando que quer realmente continuar nisso. que foi com o Coquitão Molodoro em 2012, 2013, 2014, 2014, né? Foi em 2014 que teve um edital, uma seleção para artistas fazerem lá. A disposição a gente se inscreveu e conseguiu. E lá a gente fez um projeto que, como foi, foi uma espécie de síntese disso daqui. Não foi, tipo, colocar isso daí e materializar. A gente usou o Demonstro Monstro Amor, que seria um extenso gigante e ele não se completaria só com o spray, só a gente. Seria o pessoal escrevendo a relação... O que é que achava, tipo, dessa frase. Leia e escreveu o que queria. E de desenho também. E foi incrível, porque a resposta que a gente teve com existências assim na rua foi muito massa, mas na hora foi incrível, assim, o pessoal ficava, ah, é pra gente fazer, tipo, acharam o máximo poder escrever. E quando viu tinha muita gente assim... E foi incrível, assim, foi tipo, quando a gente meio que percebeu, assim, que as pessoas tinham um elo com... com o que a gente sentia, como se a gente não, não se sentisse mais... A gente tava só assim, né? Exatamente, assim, as pessoas se sentiam a mesma coisa que a gente. E foi o que a gente pediu pras pessoas que estavam lá, assim, falem coisas que estão no seu coração, assim. Aí tinha tinta, tinha pincel, elas preencheram e tal. Depois disso, a gente meio que sacou que, tipo, ó, a gente tem muito esse elo com o sentimento das pessoas. Então, a partir de agora, vamos começar a fazer mais coisas que tenham a intervenção das pessoas. O nome Fridas veio bem antes, assim, quando a gente queria colocar... meio que profissionalizar mesmo o negócio, de certa forma. E a gente seria Frida Estúdio Design. Sendo que ficaria ligado demais ao nome de Fridas. E a gente não queria tanto isso, porque... Apesar de a gente ser super fã dela e achar um trabalho incrível, ser uma mulher incrível. E ser uma referência, tanto feminina quanto artística também pra gente. E é muito mais na cabeça da gente do que no que a gente faz, assim. Então, a gente não queria perder também esse nome dela. E colocou um verbo nisso, aí se tornou o Fridas. Que muitas pessoas confundem com o Fridas, porque a gente é propositalmente, não colocou o índice e tal. Mas é Fridas, verbo. Aí, a partir disso, a gente trabalha com projetos de design, que marca, editorial e tal, sabe? E a gente tem muito por pensamento, assim. Todo o projeto que chega é uma possibilidade da gente fazer, assim. Tem muito esse espírito do tipo, por que não, sabe? Por que não fazer uma revista? Por que não fazer várias outras coisas? E uma das pegadas da Fridas, assim, como... Trabalhando com design, assim, como estudos de design, é o lance de trabalhar com manual, sabe? Tem alguns projetos que sempre que tem chance a gente faz coisas manuais. Teve a primeira revista que a gente fez, que foi um projeto editorial, que a gente fez quase todas as matérias, quase todas as ilustrações. Eu não tenho revista de CCC da minha filha. Sim. Aí, quase todas as ilustrações e tal foram feitas à mão, sabe? Sempre que a gente deixa, a gente foge do digital, que a gente acredita que digital é massa, é fácil, mas a nossa cara é uma coisa mais com a mão na massa. Seria mais do mesmo, assim, se fosse digital. E era até uma das coisas que a gente também tinha conversado antes, de que não dava pra ser só no computador e ser só coisa digital, porque iria pôr a mão na massa mesmo, né? Dessa 30 vezes mais trabalho e seria muito interessante a gente. Interessante, exatamente. O negócio da gente até instiga em qualquer coisa, antes de fazer um desenho de uma planta, uma revista editorial inteira. Então, a gente tem uma mistura, na verdade. Mas, em geral, tudo meio que começa numa conversa nossa, assim, tipo, o que é que a gente quer falar, sabe? Independente se é um projeto pra um cliente ou coisa pessoal nossa, que é o projeto de arte assim, tipo, o que é que a gente quer falar, a gente se sente e diz, ó, eu quero falar isso, eu acho que eu quero falar isso, a gente vai meio que construindo, assim, e eu acho que o lance do computador entra mais quando a gente vai pesquisar a referência, vai construir, assim. É, quando é projeto de arte, assim, é só referência mesmo. E tanto de dicas e tal que vai fazer, porque, sei lá, antes que a gente fazer isso, nunca tinha feito isso, né? Mas o computador é uma aliada, assim, na internet mesmo. É, é como se fosse só uma mão amiga, assim, não depende dele, saca? É mais uma ferramenta. Eu até confesso que eu, pelo menos, assim, não sou uma grande craque nos programas gráficos e tal. Eu uso eles pra dar suporte às coisas que eu quero e imagino que se tivesse também mais ou menos por essa lei, né? Mesmo ela mandando muito melhor de ilustração do que eu e tal. Eu gosto mais de ilustrar, mas... O projeto manual é de milhões de vezes mais duras. Muito mais duras, sim. Tem nem comparação. Então, a gente tá num processo continuo. Um processo de reformulação, assim, do que de fato a gente quer, porque esse primeiro ano pra gente foi muito impactante. Eu não esperava tantas coisas acontecendo, assim, sabe? A gente abraçou muita coisa ao mesmo tempo. Pois é. E agora a gente vai ver o que a gente quer realmente seguir. Mas eu acho que o ano novo a gente passou junto. E a parada que eu falei, a gente ficou ouvindo por horas. É que o que a gente quer é chutar a porta. Chutar a porta. Isso tá em cima, tá ligado? É de causar mesmo. Mas acaba que, sei lá, a gente não quer ficar causando polêmica. A gente quer se expressar e a rua tá aí. As paredes estão limpas e a gente quer ocupar. E uma coisa que a gente tem falado muito, assim, que esse primeiro ano da gente foi uma coisa mais introspectiva, sabe? Todos os nossos extensos, todos os nossos trabalhos tinham uma pegada mais emocional, assim, mais de dentro pra fora, assim, sabe? E uma coisa que a gente tem percebendo com a mudança do país, com a mudança do mundo, a gente tava vivendo um momento meio... Não sei se isso é estranha a palavra, porque eu acho que é mais do que estranho, assim, é bizarro, saca? É abensurdo, né? É, exatamente isso. É abensurdo. Onde as pessoas estão cada vez mais carentes, as pessoas estão cada vez mais cruéis. Quando era pra estar mais linda. Exatamente. As pessoas não estão sabendo pegar a liberdade. Estão querendo destruir a cidade, estão querendo colocar regras na gente, colocar regras no nosso corpo e a gente quer gritar um nome bem grande pra isso. A gente ainda precisa ver, mais ou menos, como é que a gente vai fazer isso, mas eu acho, assim, que um grande desafio, assim, em 2015, quanto arte, é falar coisas para o mundo, sabe? É meio pegar nossas experiências, nossas bagagens, mas visar numa coisa pra o mundo, saca? Porque tá muito, tá muito, tá muito... Política. É, assim, tá ligado? É, política e politizada, assim. Acho que tá numa hora da gente dizer... pra gente olhar mais para o mundo, saca? Tem muita gente escrota por voz, saca? É isso que a gente fala e se assusta, assim. Tem muita coisa que é absurda e é tida como normal, e muita coisa que deveria ser normal é absurda, assim. Não é, assim. Então se a gente pudesse fazer uma frase pra Friu desse 2015, assim, não sei se é bem uma frase, mas é da nossa última intervenção e tal. E a lógica é o absurdo, sabe? Eu acho que arte é expressão, né? Independente do que você tem pra falar, independente do que você quer e como você vai falar. Muito, assim. Acho que arte é expressão, sabe? A arte é a gente querer colocar pra fora coisas que a gente não sabe e dá bem dentro de uma lógica racional, sabe? Acho que, no final das contas, que arte não deve ser aquela coisa endeusada, feita antigamente, que só pessoas com dons divinos faziam arte. Eu acho que todas as pessoas que tenham alguma coisa pra falar e tenham coragem de falar, tem que procurar esse espaço e essa linguagem pra ser falada, assim. Porque eu, particularmente, não tenho nenhum talento artístico notável, mas eu me considero, de alguma forma, que trabalho com arte, assim. Eu me orgulho muito disso, porque eu tenho que falar, eu tenho coragem pra falar e eu arrumei uma técnica e uma parceira incrível que eu acho que é uma coisa massa de enfatizar na Franca. Tudo que você se expressa é arte, seja através da fala, de pintura, com lápis e tal. É expressar porque alguma coisa tem que sair, você não pode ficar imune de saponete.